Passaram-se os dias E nada de Jesus chegar Uma inquietação Tomava a Betânia a cidade de um amigo amado Perguntam cadê? Não dá mais pra esperar Vamos conduzir o corpo ao sepulcro Seu amigo não vai mais chegar Marta e Maria depois do enterro Chorando ainda por não entender Por que Jesus Cristo fez isso com ele? Deixando um amigo doente morrer Será que ele não entendeu o recado? Será que ele foi induzido a não vir? Será que ele não quis saber mais do amigo? Será, será, será? Jesus chega mudando toda a indagação E calando a boca de quem só sabe murmurar Ele sabe que a morte não fica presente Se ele chega ao inferno tem que recuar Ele chama o amigo por nome infiel Faz questão que a mídia esteja pra ver Pra provar que só ele faz o impossível acontecer Amado, exalto, eu faço o que quero Não chego na hora que você marcou Eu mudo o tempo, eu mudo a história Eu faço, desfaço, eu sou o Senhor Eu quebro qualquer protocolo, sou a medicina Eu entro e mudo a sentença em qualquer tribunal Reduzo o planeta em um grão de areia O amigo fiel para mim é bem mais que especial Eu sou o amigo das horas incertas Eu sou o amigo das horas incertas Eu sou o amigo e provo que sou Eu sou o amigo das horas incertas Sou amigo e não abandono Sou amigo e não abandono Eu sou o amigo e não abandono Eu sou amigo e eu sou o Senhor Abato, exalto, eu faço o que quero Não chego na hora que você marcou Eu mudo o tempo, eu mudo a história Eu faço, desfaço, eu sou o Senhor Eu quebro qualquer protocolo, sou a medicina Eu entro e mudo a sentença em qualquer tribunal Reduzo o planeta em um grão de areia O amigo fiel para mim é muito mais que especial Eu sou o amigo das horas incertas Eu sou o amigo e provo o que sou Eu sou o amigo e não abandono Eu sou o amigo, eu sou o Senhor Pássaro vem para fora